Cada um no seu quadrado. É o que nos vem a cabeça com a obra de David Moreno? O artista faz reflexões das repetições e vibrações das imagens, como se elas fossem um loop infinito, iguais a uma música barroca. E vamos andando até o espaço da artista Sheila Hicks. A norte-americana reside na França e rejeita as tradicionais fronteiras encontradas na arte. A textura do trabalho dela são as linhas, que se transformam em bordados, rolos e peças. A arte toda carioca é do brasileiro Alexandre Cunha, que vive em Londres. O ambiente parece mesmo um pedaço do Rio de Janeiro, com suas conexões sociais e culturas. Este espaço é a sensação da Bienal. Arthur Bispo do Rosário viveu mais de meio século num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Para suportar aquela realidade, utilizou o lixo e todos os materiais possíveis para criar as suas obras. O trabalho dele é referência na arte contemporânea.